Olá pessoal aqui do meu canal, bom dia gente, bom dia Gente, para quem não me conhece aqui no meu canal, meu nome é Fátima Marinho, sou orquidófila há muitos anos E sempre que eu estou fazendo alguma coisa aqui no meu quintal, nas minhas orquídeas, eu quero mostrar para vocês O meu cultivo é um cultivo simples, mas eficaz, mas muito eficiente Eu tenho um local muito apertadinho aqui em casa, mas que estou sempre com flor, e estou sempre olhando ela O que é a base de um bom orquidófilo, o que é a base para que você tenha flores, para que você tenha plantas saudáveis O olhômetro, acima de tudo de adubo, substrato, tudo, é o ambiente também e o olhômetro Eu estou sempre de olho nas minhas plantas, sempre Por exemplo, eu trabalhei à noite, não consigo dormir, e agora de manhã já estou aqui no orquidário Terminando a faxina de que eu coloquei aqui nos stories para vocês E observando algumas plantas Essa, gente, é uma catleia ametitoclose, uma catleia nativa ametitoclose Da minha terra, como eu sou baiana, né? Então, essa é uma ametitoclose E observei que a minha outra ametitoclose, que eu cuidei o ano passado Duas outras ametitocloses, já estão com raiz, ou já estão com broto E outra com haste floral já Que provavelmente é lá para agosto, porque ela é de espátua Algumas é, mas essa aqui é de espátua seca E aí, cadê o broto? Cadê o broto? Cadê o broto? E observando cadê o broto? Eu tirei ela do vaso, que estava neste vaso aqui, ó Coloquei de molho no balde com água e pinho sol, tá? E aí, procurando o broto Quero mostrar aqui para vocês Aonde... Bem clarinho aqui, ó Peraí Aonde que ela está com o broto? É que eu quero mostrar na luz para vocês O broto dela, gente, está aqui, ó A gema dela está aqui Aí eu limpei, né? Tirei todas as palhas Desculpa, não desliguei o meu alarme aqui Limpei todas as palhas E o que eu descobri? Que ela... O broto dela está com coxonilha no broto, gente Olha, está observando? Dá para ver as coxonilhas lá no broto, está vendo? E isso já foi mostrado aqui no canal, tá? É esse tipo de coxonilha Quando você vê que está na época de vim broto De vim... Essa gema estourar, desconfie, tá? Está vendo aqui? Então, eu limpei, fiz toda a limpeza Para vocês terem ideia Ela não tinha mais raiz viva aqui dentro Só que fora, burricada, sabe? Por exemplo, essa eu já cortei Mas estava toda pendente para o lado de fora Então, para mim, não compensa Então, eu fiz essa poda radical, tá? Aonde que está essas coxonilhas? Aqui, ó Desculpa, gente Onde que está essas coxonilhas? Aqui Aqui eu venho com pincol E detergente neutro E vou fazer toda a limpeza da planta Vocês estão vendo? Já estão saindo já, ó Faço toda essa limpeza Eu vou fazer a finalização Tá? Desligar aqui o meu alarme E volto para vocês mostrando A diferença que já era para ter pulado esse broto Tá? Para fora Não pulou por conta da coxonilha Que estava aí, ó Comendo ela Mas eu já fiz a poda aqui Radical Vou lavar Vou replantar Vou acoplar ela Em uma situação do campo E volto mostrando para vocês O final dela E da outra também Que já está bem avançada E que ela já era para estar avançada Também Mas eu achei que ela estava bem Só que não estava Entendeu, gente? Então, isso é a observação Volto já Tá bom? Pronto, pessoal Já finalizei, né? Fiz a poda radical Lavei Tá? Podei Tirei esse bubo aqui Que não estava bom Coloquei canela Cortei bastante raízes podre Como que eu vou saber Que a raiz está podre, Fátima? Eu apopo a raiz assim, ó Se ela tiver murcha É porque ela está morta Tá vendo? Essas aqui estão bem firmes Tá? Acoplei ela nesse Acoplei ela no cachepô E acoplado num Toquinho de IP IP, gente Eu não estou enxergando quase nada Mas espero que vocês entendam O que eu fiz Né? Como eu disse para vocês Eu lavei Porque essas aqui São as gemas Que estão por vir Porque as outras já vejo Já estão enormes E essa não vinha Lavei Coloquei de molho no pio sol Detergente neutro E depois eu lavei com a escovinha Tem bastante gema Tem uma, duas e três Aqui para vir Futuras, né? Essa aqui que vai agora vingar Vai demorar um pouco Talvez eu não vou ter Floração dessa minha Metistoglose agora Mas das outras eu vou ter Então foi essa minha Limpeza radical Estou com uma dúvida Nesse Nesse Bubo aqui, ó Nesse nódulo Entre outro bubo Só que como ela está Com gema grande Eu vou ficar observando Para depois fazer A divisão dela, tá? E aí eu coloquei ela, né? No sanção do campo No sanção do campo, não No toquinho de IP Que também é muito bom, tá? Eu descasquei Higienizei ele E vou voltar ela Para o lugar dela, tá? Vou mostrar aqui Para vocês Como que já está Adiantada as minhas outras Essa aqui eu tive Muito problema com ela Tá? Também É uma Metistoglose também Muito bonita Ela está com brotão agora E tem essa Outra metistoglose aqui Também que já é Tema de vídeo Aqui do canal, tá? Que eu replantei ela Tá com este broto Broto enorme E essa E esse broto Grande aqui Que está com espátua Floral já, gente Vai demorar um pouco Essa espátua Para crescer Porque Essa catleia Especificamente A metistoglose Minha aqui Que é uma espécie Nativa, inclusive Ela é de espátua Seca, tá? Ela está aqui No meu sombrito 75% Na beira do meu Orquidário Essa que eu replantei Hoje Ela vai voltar Lá para o canto Da parede Onde que fica Mais ametistas Então vamos acompanhar O desenvolvimento Dessa planta Aqui no canal Dúvidas, gente De dicas Alguma coisa Que eu não soube Explicar bem É só deixar aqui Na descrição Deste vídeo Tá bom? E se gostou Deixa aquele like Para mim Se inscreva aí No canal E vamos que vamos Nas dicas Tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau